começar a live, primeiro o senhor pode apresentar se eu quiser, é fazendo a pergunta que é o tema da live, o que o senhor gostaria de ter aprendido, mas não aprendeu no curso de engenharia? Boa noite. Boa noite, vamos começar. Exatamente a pergunta foi aquela provocação, para que a gente tivesse uma motivação importante para essa discussão aqui. Eu consultei muitas coisas, muitas fontes, quando eu fiz o estudo para a CNI, eu fui consultor da CNI por vários anos, dentro do movimento dos empresários pela inovação, um setor da CNI preocupado com a inovação, e eles me contrataram para fazer uma consultoria de vários anos sobre o ensino de engenharia e como incentivar a inovação, a visão inovativa dos novos engenheiros no Brasil. E eu estudei isso e uma das coisas que me chamou a atenção, eu entrei com essa pergunta no Google e fiz a seguinte questão, o que eu gostaria de ter aprendido que eu não aprendi? Para ter uma ideia de como é que o profissional que já está no mercado vê o curso que ele teve. Claro que o curso que ele teve teve matemática, teve física, mas eu queria saber o que ele sentiu que faltava porque a matemática e física todos têm, né? Química e tal, todos têm, a existência de materiais, mas quais são as habilidades, quais são as competências que faltaram para ele, né? Então eu procurei e peguei vários desses documentos, muita gente faz isso, e aí tentei juntar e fazer uma síntese de quais são as diferenças que ele senta, quer dizer, as carências que ele senta quando ele vai para o mercado de trabalho. E eu posso até citá-los aqui, mas o interessante é que essa carência que eles sentem são as mesmas dificuldades que o estudo da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, eles fizeram um levantamento junto às empresas perguntando, os seus engenheiros, eles têm algum tipo de deficiência que vocês gostariam de ver corrigido, e bate, quer dizer, o que os engenheiros sentiram falta no trabalho, a CNI sentiu necessidade dentro das suas empresas. Então eu acho que dá muita força a essas informações, né? Então quais são as coisas que eles mais se queixaram? Eu não estei aqui, vou ter que ler um pouquinho, por favor, fique à vontade. Mas eles perguntam, eles dizem o seguinte, o que faltou? Escrever bem. Ninguém me treinou a escrever bem, ninguém me treinou a escrever um bom relatório, né? Até para fazer um parecer, alguma coisa assim. Falar e ouvir. Porque a gente tem uma ideia, às vezes, a própria estudante, às vezes, tem uma ideia de que o engenheiro é meio cientista louco, aquele cientista que se tranca numa sala e fica fazendo conta, né? Enquanto a goteira está pingando na cabeça dele. E não é assim, o engenheiro tem que participar de uma empresa, de uma coletividade, e ele tem que saber falar e expor suas ideias, assim, ele tem que saber ouvir as ideias dos outros. Então, essa é uma das coisas que os alunos se queixaram. Por quê? Porque eles têm muito poucas atividades em comum. Eles têm aula do professor, ele fica assistindo a aula, terminou a aula. A única coisa que ele tem coletivamente, de um modo geral, e tem gente que já mudou esse processo, é a aula de laboratório, que ele forma um grupo lá para fazer o laboratório de física, de medicidade, de mecânica. Mas ele não tem uma atividade regular, de falar. Você olha, por exemplo, o currículo do MIT, o primeiro ano do MIT, a pessoa tem uma disciplina que é essa, comunicação, falar e ouvir. Então, essa é outra questão. Um outro ponto é a questão de tomar decisões. Eles não são treinados a tomar decisões e arriscar algumas coisas. Então, eles ficam muito conservadores. Eles querem provar tudo antes de tomar uma decisão. Isso é ruim para quem vai trabalhar em uma empresa, porque você tem agilidade e correr risco. Prestar atenção à opinião dos demais. Claro, isso é muito importante, porque vai ser uma coletividade. E tem gente que pode ter boas ideias. Minha experiência pessoal é que o pessoal da ponta da linha tem muito boas ideias, só que eles não são ouvidos, geralmente. Não são ouvidos, infelizmente. Eu tive a experiência agora e tenho tido muita experiência na minha vida. E agora eu estive hospitalizado um tempo atrás e as enfermeiras, eu conversei muito, conversando eu e minha esposa muito com elas sobre gestão da minha hospital. E elas se queixaram exatamente disso, que elas tinham boas ideias e a gestão superior não ouvia. nunca perguntou o que a gente pode fazer para melhorar tal coisa. Estabelecer prioridades. Eu vou ler mais rápido para a gente poder mudar de assunto também, senão a gente fica o tempo todo aí. Ser eficaz nas reuniões, ter desembaraço, capacidade de falar, capacidade de ouvir, de sintetizar o que está sendo discutido. Compreender os outros. Trabalhar em equipe com a assertividade e a humildade ao mesmo tempo que é necessário para se trabalhar em equipe. Saber ouvir os outros, saber que você não é dono da verdade, mas ao mesmo tempo apresentar suas ideias e defendê-las. Aprender a negociar, que é uma coisa que às vezes as pessoas que acham que tem personalidade é não negociar. E negociar não quer dizer ceder e fazer compromissos nefastos, mas negociar é saber o que cada proposta tem de útil, como é que se consegue juntar essas propostas para fazer uma coisa mais útil ainda. Ser mais criativo. Isso é um assunto importantíssimo. Eu tenho um estudo, infelizmente eu não vou poder mostrar tudo, mas da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, em que eles fizeram uma enquete com alunos de várias áreas. Engenharia, ciências sociais, ciências biológicas e tal. E uma das coisas que eles perguntaram é o professor incentiva a criatividade? Ele dá problemas que vocês têm que pensar e inventar uma solução nova? Ou um laboratório diferente? Ou é tudo mais ou menos uma rotina? Problema que você já sabe que tem solução, não tem problema aberto. Eu, quando fiz laboratório de física, de eletricidade, na minha faculdade, isso lá para trás, em 58, 59, até o fio que ligava os instrumentos já estava cortado o tamanho certo. Você não sabia nem como funcionava aquele negócio. Você só, pelo tamanho do fio, você sabia qual era a vantagem. Entendeu? É terrível. É terrível. Então, ser mais criativo é um fato importante. E eles descobriram o seguinte, lá em Connecticut, que os alunos de engenharia eram os alunos que diziam que tinham menos apelo dos professores para a sua criatividade. menos que ciências humanas, menos que ciências sociais, menos que ciências biológicas. Era o setor em que o aluno, embora fosse ele individualmente, podia ser criativo, a demanda pela criatividade dele, ou o treinamento da criatividade dele, não existia praticamente. Os professores não levavam isso como um dado importante. Mas isso, professor, só para entender, os alunos falaram isso ou os professores? Alunos. 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 Ser ético no local de trabalho, claro, isso é óbvio. Habilidade de liderança, saber comandar um grupo, dirigir um grupo. Adaptação ao local de trabalho, entender o seu ambiente e saber se adaptar a ele. Lidar com a pressão e tentar compreender sempre o contexto. Quando ele fala compreender o contexto, quer dizer o seguinte, eu tenho que compreender qual é o negócio da minha empresa. Se eu estou trabalhando na minha empresa, pode estar trabalhando na universidade. Ela também tem um negócio. Não pode ser um negócio lucrativo, mas ela tem um negócio, ela tem que formar gente. Então, você tem que entender qual é o negócio. Ou seja, absorver, entender, metabolizar qual é a missão da sua instituição para você poder ajudar. Então, se você está em uma empresa, o que você quer? Você quer aumentar a produção, você quer aumentar o faturamento, você quer aumentar a eficácia, a eficiência. Então, isso é uma coisa que você tem que saber. Se está na universidade, tem que formar bons alunos, bons profissionais, procurar fazer gente de boa qualidade para o mercado ou para as próprias universidades. Então, essa é uma outra coisa. Uma das coisas que normalmente os empresários se queixam dos recém-informados é que eles não querem saber quais são os problemas e qual é a missão e os objetivos da empresa. Eles querem saber o seguinte, qual é o meu setor. Aí eu fico no meu setor, não quero nem saber o que está acontecendo com a empresa. Quando, na verdade, um funcionário que é capaz, um funcionário que eu digo em geral, uma pessoa que está trabalhando em uma empresa, que sente e procura ajudar a empresa a ter sucesso, até mesmo agindo extra horário, fazendo uma dedicação um pouco mais acima do que é esperado minimamente, essa pessoa tem muito mais chance de sucesso dentro de uma empresa. Então, essa é uma outra coisa. Não seja tão burocrático. Seus direitos, sim. Defenda seus direitos, mas não seja tão burocrático. No momento de emergência, ajude. Bom, essas são as coisas que eles falaram. Então, eu quero saber primeiro se você tem alguma pergunta. Então, professor, eu anotei, viu? Eu anotei aqui e daqui a pouco eu vou perguntar para os alunos. Escrever bem, falar e ouvir, tomar decisão e arriscar, prestar atenção na opinião dos outros, estabelecer prioridades, ser eficaz nas reuniões, compreender os outros, trabalhar em equipe, aprender a negociar, ser mais criativo, ser ético, habilidade de liderança, adaptação ao local de trabalho, lidar com pressão. Não sei se eu passei em todos. Mas, professor, eu me digo uma coisa. A gente está falando com alunos de primeiro ano de curso de engenharia. O professor mesmo pontuou que na Universidade de Connecticut, eles pontuaram, os alunos mesmo pontuaram que muitas coisas, eles não são provocados. Exato. Então, professor, qual a sua sugestão para esses alunos que estão me ouvindo agora? Cara, eu tenho que ter tudo isso. Como é que eu vou atrás disso? Eu vou ter que ficar sem tarde esperando? Exatamente. Essa pergunta é muito boa e eu já tinha pensado nela. Como é que vai ser? Primeiro, o seguinte, como é que eu vou fazer isso da minha grade curricular? Tem condição de aprender essas coisas todas numa grade curricular? Em princípio, até tem uma boa grade curricular, mas a pessoa tem que levar isso como um objetivo seu próprio também. Então, vamos dizer assim, por exemplo, aqui não fala do inglês, porque muitas dessas pessoas que preencheram essas questões do que eu gostaria de aprender eram de língua inglesa ou eram europeus. Então, eles não precisavam falar inglês necessariamente. No Brasil, é muito importante que a pessoa conheça uma língua estrangeira, particularmente o inglês. Então, a pessoa tem que pensar o seguinte, se esses são os objetivos, eu tenho que treinar esses objetivos, eu tenho que ser instruído nesses objetivos. Então, por exemplo, é importante escrever bem. Então, não é só o professor que vai me ensinar a escrever. A universidade pode fazer com que isso aconteça. Por exemplo, põe um bom professor de português para orientar os relatórios, para orientar as informações que o aluno passa, um trabalho de formatura. Então, ele pode ajudar a escrever bem. Mas, se a pessoa quiser aprender a escrever, ela pode aprender a escrever mais ou menos sozinha. É só escrever bastante. Quem escreve, aprende. Então, vai tendo cada vez mais facilidade. Então, se ela se mobilizar, eu poria inglês aqui também, no Brasil. Se ela se mobilizar para dizer assim, eu preciso falar em público, vou conversar com a minha turma, vamos marcar um seminário semanal para um de nós expor alguma coisa e fazer pergunta. O estudante brasileiro é, talvez, o estudante no mundo que menos faz pergunta. A aula brasileira é um monólogo, não é um diálogo. O professor fala e o aluno ouve. E você vai em outros países, o aluno participa intensamente da aula. Quando ele não entende, ele diz assim, professor, não entendi, não. O professor, deixa eu me interromper, porque essa questão muito me perturbou durante a minha graduação. Eu lembro que eu fiz engenharia, eu sou engenheiro eletricista também, assim como o senhor, e eu lembro que logo no primeiro ano, primeiro semestre, quando o professor fez uma pergunta para a sala e o menino respondeu errado, ele levou uma esculachada do professor que aquilo definiu para a gente. Cara, quem perguntar aqui vai dar... Aquilo definiu para a gente o que é um mau professor, né? Exato, mas aí que está, professor. Lógico que isso, um professor só fazer isso e definir isso tudo, está errado, mas como é que a gente consegue, enquanto aluno, enquanto aluno, nos demover dessa preocupação? E, antes de tudo, eu quero dizer aqui o professor Breno, lá da Universidade de Potiguar, lhe mando parabéns pela sua presença aqui. É uma grande figura, o Breno, gostamos muito dele. É uma figuraça. Um abraço, Breno. Mas eu acho que, primeiro, os professores têm que estimular a pergunta. Essa é uma questão que tem que ser trabalhada com os professores também, porque se você vai desqualificar um estudante que fez uma pergunta, aí você não quer pergunta, na verdade, você não quer que haja pergunta. Então, você está inibindo uma tarefa importante do professor, que é o diálogo com o estudante. O professor bom é aquele que olha a turma, pelo menos eu penso assim, ele olha a turma, não só ele quer perguntas, mas ele olha a turma e se ele ver aquela turma com aquele olhar vidrado de quem não está entendendo, ele tem que parar e dizer assim, acho que vocês não estão entendendo, eu vou voltar atrás e vou retomar essa questão. Então, o professor tem que pensar que ele não está falando para um conjunto de múmias, ele está falando para um conjunto de pessoas, aquelas pessoas têm o direito, até estão pagando para isso muitas vezes, de ser instruídos. Se ele tem uma dúvida, ele tem que tirar essa dúvida do aluno, é obrigação dele, não é um favor. Então, só para te contar um exemplo, quando eu estava, eu era reitor da Universidade de Mogi das Cruzes, eu tinha um grupo que fazia seminários sobre a educação superior e como que a gente podia, nos novos conceitos, aplicar na universidade. E abrir a primeira reunião dizendo o seguinte, aqui não existe pergunta boba, qualquer pergunta é bem-vinda, mesmo que a gente discorde, mas é bem-vinda. Se você desqualifica, a primeira pergunta se acabou com qualquer possibilidade, construção de um conteúdo novo. Então, esse é um assunto extremamente importante, eu acho. E aí, eu digo para você, eu não vou nem mostrar para vocês, porque no Instagram fica complicado, mas houve vários estudos de psicólogos de educação sobre a atenção de um aluno durante um curso de engenharia. E eu sou engenheiro também, eu falo isso com tristeza. Então, é assim, é assim, mais ou menos o seguinte, começa a aula, 15 minutos de atenção, 80% de atenção. Aí, aquilo despenca, vai para 15% de atenção para o resto da aula, até os últimos 10 minutos. Aí, ela sobe para 30%, porque o aluno quer saber qual é o dever de casa, quando vai ser a prova. Então, ele presta atenção em 15 minutos, se distrai nos outros minutos todos, até que no final da aula, ele volta a prestar atenção para saber quais são, a responsabilidade dele, o que ele vai ter que fazer, como é que vai ser a coisa. Então, nós estamos perdendo meia hora de aula, na verdade, porque as pessoas estão absorvendo aquilo, estão distraídas, estão pensando em outra coisa, estão, às vezes, conversando, sei lá, nem necessariamente conversando, mas estão preocupados com outra coisa. Então, essas curvas são curvas que eu tenho aqui, né? Eu não vou mostrar, porque eu não quero chatear ninguém com esse negócio, mas eu tenho, deixa eu ver se eu acho aqui, facilmente. Mas é curioso, né, professor? O senhor pontuou essa coisa da... E hoje em dia, eu imagino que até o tal do celular do lado durante a aula é mais um fator para desestimular esse atentão, né? Certamente, mas o professor talvez pudesse até usar o celular dos alunos para fazer alguma coisa interessante, né? Ele teria a condição, porque eu acho que as pessoas, o professor, eles estão com uma dificuldade de se adaptar. Eu queria te mostrar aqui, deixa eu ver se você consegue ver. Pode se afastar um pouquinho mais. Tá bom, estou vendo, estou vendo. essa é a curva da tensão, está vendo? Aqui começa, tensão, o professor chegou, tensão, o aluno entrou em modorra e aqui no final ele vai e sobe um pouquinho. Entendi. Então, exatamente, isso aqui é uma média estatística de testes psicológicos que foram feitos para os alunos da engenharia. Então, é um negócio, quer dizer, existe, na verdade, existe por trás dos estudos de educação e de engenharia já uma ciência, existem muitos dados e muitos resultados que são já testados e comprovados. Então, dá para melhorar muito a educação. Essa é a minha luta desde que eu saí da reitoria que eu me preocupo porque antes eu estava preocupado com a universidade como um todo, depois eu estava da USP, depois eu estava preocupado com a universidade de Mogi como um todo e depois que eu saí eu me preocupei com a engenharia brasileira porque eu sou engenheiro. Então, eu via que a engenharia brasileira estava perdendo aluno, índice de evasão altíssimo, poucos formados, pouca demanda. Eu digo, o que está acontecendo com a engenharia brasileira? Nós vamos ter um apagão de engenharia. Se o Brasil tivesse crescido como se esperava no início da década de 2010, nós não tínhamos dinheiro para cobrir. Nós não tínhamos como acompanhar o fluxo de recursos, por exemplo, que estava estimulado para fazer o Brasil crescer. Então, eu escrevi um artigo na Folha dizendo que vai ter um apagão de engenheiro. em algum certo momento vai faltar. Mas não aconteceu. Por quê? Porque o Brasil entrou em recessão. Porque não aconteceu. Entrou em recessão, o PIB foi lá para baixo e aí a demanda foi junto. Agora, professor, nessa curva que é bem assustadora, não tem culpados, mas os alunos, tem o papel do professor que tem que mudar, talvez mudar um pouco a forma de ensinar ou colocar outros requisitos. Agora, qual o papel do aluno para tentar diminuir essa... Porque ele é o maior prejudicado disso. Ele é o maior prejudicado. Ele tem que participar mais, primeiro. Mas ele também tem que conversar com os professores. Eu vou te dizer, por exemplo, dar um exemplo. Eu fui aluno da PUC do Rio de Janeiro quando eu fiz engenharia elétrica. E nós queríamos... Eletrônica estava em alta naquela época, que saí dos transistores recentemente, estava uma coisa assim em ebulição. E nós queríamos fazer eletrônica. Eu não queria fazer engenharia de potência, como se dizia. Eu queria fazer eletrônica. Aí nós fomos ao reitor da PUC pedir. Fomos que queríamos fazer uma especialidade em eletrônica aqui. Ele falou, não tem dinheiro, não. Se vocês quiserem fazer especialidade em eletrônica, vocês arrumem os meios. Arrumem o professor, arrumem o laboratório. E só para resumir, nós arrumamos. uma turma de 13 alunos fomos procurar. Fizemos convênio com algumas instituições e conseguimos professor, conseguimos biblioteca e conseguimos uma sessão de um laboratório para a gente poder fazer as experiências práticas. Então, os alunos, tendo iniciativa, eles conseguem coisas. Conseguem, né? Conseguem. Se os alunos quiserem sentar com a pessoa e dizer, professor, vamos fazer uma experiência aqui. Vamos fazer uma metodologia um pouco diferente. aí eu sugiro que alguém assista vocês ou alguém uma palestra e um exercício do professor Richard Felder. O professor Richard Felder é um famoso professor de engenharia dos Estados Unidos, famosíssimo. É um grande pedagogo, né? E ele faz uma aula diferente. É uma aula de participação. Os alunos se reúnem em grupos. Ele apresenta problemas. Ele discute problemas com os alunos. Os grupos interagem entre si. Ele faz uma aula extremamente dinâmica. Isso já há 20 anos atrás, né? E ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia que professores e alunos tinham um problema de relacionamento muito sério. Ele dizia assim, os professores são verbais. os alunos são visuais. Ele usou características, caracteres psicológicos para dizer qual era a diferença. Os alunos querem uma atitude ativa. Os professores esperam uma atitude reflexiva. Os alunos pensam indutivamente. Os professores pensam dedutivamente. Os alunos querem uma coisa global. E os professores sequencial. Então, essas são divergências de conteúdo, de filosofia de ensino. Então, os professores têm que... Eu tenho dificuldade até de falar isso, porque eu acho que os professores têm que perceber que eles não estão sintonizados, não estão sintonizados com os alunos. Eu tinha até um negócio aqui. Aqui, olha. Existe uma frase do Benjamin Franklin, que foi, além de cientista, foi um dos fundadores da República Americana, da Constituição Americana e tal. E ele diz a seguinte frase, eu vou traduzir para o português. Me diga alguma coisa que eu esqueço. Eu esqueço. Me ensine e talvez eu me lembre. Me envolva e aí eu vou aprender. Entendi. E aí, professor... Isso, em 1780. Estamos em 2020. E quando a gente fala se envolver, se envolver e não é relacionado a... Não é só um ator, são vários atores. e não é só um ator, se envolvimento. Certo, claro, claro. Então, o que faz, por exemplo, algumas, como fazem algumas escolas de engenharia no mundo, elas tentam envolver o aluno desde o primeiro ano. Não é sentar e assistir uma aula de matemática. Não estou dizendo, não estou contra a matemática. Matemática é importante, evidente. A física é importante, a química é importante, ciência de material. Tudo isso é muito importante na formação de um engenheiro. Mas, além disso, existem outras coisas também que podem ser feitas, que vão além disso e usam essas ferramentas para poder resolver problemas reais. Então, o engenheiro, ele precisa ter, desde o princípio, a expectativa de que ele vai fazer alguma coisa na profissão que ele escolheu. Eu me lembro quando eu estava na USP, os alunos de veterinária ficavam reclamando que eles tinham aula de fisiologia igual a do médico. Não era de mal. Não era de mal. Olha só, eu vou lhe provocar aqui porque tem aluno perguntando aqui e daqui a pouco eu vou pegar a pergunta de aluno aqui. Mas é o seguinte, o que o aluno de engenharia hoje, ele não pode fazer o mesmo tipo de questionamento para cá, professor, eu tenho cálculo 1, eu tenho álgebra linear, física 1, certo? O quanto o quanto é importante isso para a formação dele, mas não tende esse aluno que entra na universidade e achar que essa matéria está muito longe do que ele quer ser lá na frente? Muito longe, está muito longe. Então, ele podia ter um volta veterinária, volta veterinária. Ele pode aprender fisiologia, mas se ele puder dar uma injeção em uma vaca, uma vacina, ele vai amar porque ele gosta de bicho, ele entrou porque ele gosta de bicho. Então, você tem que dar o bicho para ele. Não que você não vai dar fisiologia, você vai explicar porque a vacina funciona, você vai dizer como é que funciona, como é que aplica, por que ela dá certo, tal coisa, fala de epidemiologia animal, pode falar do que você quiser, mas tem a realidade. Então, eu vou contar para vocês, eu vou ler um negócio aqui, esse trecho eu não consigo. poder pontuar, nós já chegamos a mais de 100 alunos presentes, tá? Bom, espero que chegue a mil. Vai chegar. Então, esse aqui é um texto curtinho do presidente do Olin College nos Estados Unidos, em Boston. Olin College é considerada a escola mais inovadora no ensino de engenharia do mundo, do mundo. E eu estive lá, conversei, li os livros, dele, li os artigos, discutimos muito e ele me mandou um artigo que ele diz o seguinte, vou ter que ler porque isso é uma preciosidade, eu acho que eu estou dando um grande presente para quem está assistindo. O que há de errado com o ensino de engenharia hoje? Começa o artigo assim. Imagine que você teve um filho ou uma filha que era um prodígio no violino e você se sentiu como pai obrigado a dar uma melhor educação. A melhor educação que você podia encontrar para um músico. Você me escreve em uma academia de música altamente especializada. Se a academia de música ensinasse a música do jeito que o ensino superior tradicional de engenharia hoje é hoje, assim seria o currículo. No primeiro ano, você seria solicitado a ensinar, por exemplo, um curso de um ano de física das vibrações de cordas. Assim você aprenderia sobre formas de modo e frequências naturais e assim por diante. É o equivalente, né? É. No segundo ano, você faria um curso de um ano em teoria da música. Então, faria curso de melodia, de harmonia, ponto e contraponto e tempo e tudo isso. No terceiro ano, você faria um curso de orquestração para aprender sobre como você mistura vozes com instrumentos de sopa, etc. E no quarto ano, se você ainda estiver no curso, nós lhe daremos um violino de verdade e pediremos que você toque uma escala no violino e damos a você um diploma. Pronto. Está formado o músico. Está formado o músico. Não toca uma nota que preste. É um pouco de exagero, claro. É, mas... Mas é uma analogia forte. Aproveitando aqui, a Cris, ela apontou que competências socioemocionais devem ser facilitadas desde a educação básica. E o Vinícius, ele é aluno, ele fala, o senhor acredita que matérias relacionadas à gestão e administração também são muito importantes para o engenheiro? São. Então, tanto que quando eu já tive a oportunidade de discutir curso de engenharia, até de propor curso de engenharia. Eu fiz uma proposta uns anos atrás de um curso de engenharia de inovação, por exemplo, aqui em São Paulo, em que a gente, desde o primeiro ano, dava, por exemplo, introdução à economia das empresas. Economia das empresas. O cara tem que saber, ele está em uma empresa. Se ele vai para o setor privado, por exemplo, ele está em uma empresa. Mesmo se ele estiver no setor público, aquilo é uma empresa, porque tem receita, tem despesa, tem tudo que tem em uma empresa. Tem folha salarial, etc. Então, ele tem que aprender um pouco à economia da empresa. Então, essa é uma parte muito importante, muito importante que o dinheiro tem que ter. Não precisa ser no primeiro ano, pode ser no segundo, mas o Olin College, por exemplo, ele faz com que o aluno, no primeiro ano, ele me contou, o presidente, ele divide em grupos e pede a cada grupo que descubra um problema a resolver tecnológico de grande interesse social. Aí ele me contou, olha, muitos grupos resolveu que os velhos daquela região eram muito abandonados. Então, eles foram visitar, com apoio da universidade, os idosos da região. E eles, majoritariamente, reclamaram que eles tinham uma dificuldade de controle de peso, porque eles ficavam a maioria do tempo deitados e eles não tinham condição de subir em uma balança. Então, eles não sabiam se estavam engordando, emagrecendo, se eles tinham algum problema novo ou não. Então, os alunos montaram um projeto de fazer leitos que tivessem automaticamente uma medida de peso e tal e patentearam isso lá, no primeiro ano, com a orientação dos professores. Esse é um problema simples, relativamente. Mas, o aluno se sente participante e se sente comprometido socialmente, que é uma das coisas que hoje o engenheiro tem na Universidade de Boston, por exemplo, eles dão enorme ênfase à ética, do engenheiro. Se a pessoa te pedir um projeto que você sabe que não vai ser bom socialmente, financeiramente, você tem a obrigação de informar ao seu cliente que aquilo não presta. Esse negócio não vai dar certo, porque é uma responsabilidade social. E é um dos itens que o senhor pontuou lá, ser ético. Exatamente. da atribuição que você recebeu, você tem que ser ético para isso. Você tem que manter essa ética. Exatamente. A matemática e a física são extremamente importantes. Eu não quero passar a impressão falsa de que vamos tirar a matemática e deixar meia hora por semana com um negócio bem leve, que isso vai resolver o problema. Não, o engenheiro tem que saber um pouco de matemática, de física, de química. Mas, o que aconteceu com o ensino de engenharia foi que, antigamente, a engenharia era feita mais ou menos empiricamente. Eu sempre falo que se os engenheiros de Roma fossem esperar o Newton fazer as leis da mecânica, jamais teria ponte em Roma. Ninguém atravessava rio. Nem as pirâmides do Egito. Nem as pirâmides. Tudo empiricamente. Então, a engenharia tem uma criação, uma criatividade. Às vezes, se diz o seguinte, que a ciência estuda o que existe e a engenharia cria o que não existe. Eu acho que essa é a definição mais linda de engenharia. Porque é criar o que ainda não existe. O cientista estuda o universo, estuda as forças e tal. E o engenheiro pega aquilo tudo e tenta fazer alguma coisa que socialmente tenha importância e que ainda não existe. Então, isso é uma boa definição. O Gilberto, o Gilberto, ele fala aqui, o professor defende, o senhor, muito bem as competências não cognitivas. Diante do que lhe é apresentado, o aluno deve ser autodeterminado a formar a sua biografia desde o começo da sua vida de estudante. Eu acho que sim. Agora, temos que tomar cuidado. Eu sempre gosto de tomar cuidado com as coisas. Todas essas outras habilidades são muito importantes. Mas, a gente não pode minimizar a importância da física, da química, da matemática. Isso tem importância. Ele tem que usar isso como ferramenta. não se espera que o engenheiro pense na matemática como um matemático abstrato. Existência, unicidade de solução, esse negócio que o pessoal fala muito em análise matemática. O engenheiro quer saber se aquilo vai funcionar. Faça uma transformação, uma série de Fourier, converge ou não converge. Bom, se não convergir, mas eu fiz errado. Mas ele não vai saber teoricamente se aquilo converge para uma solução única. esse não é o papel do engenheiro. O engenheiro usa a ferramenta da matemática para resolver um problema concreto da engenharia. Então, isso que tem que ser passado para ele. Além da matemática, também, como é que ela se aplica, como é que ela funciona, quais são os limites, etc. O físico é a mesma coisa. E o ideal seria até que juntasse a física com a matemática para fazer um programa conjunto. Não, isso é sempre polêmico, porque a física e a matemática tem que estar junto. Uma é base da outra. Certo. E elas dialogam muito e caminham juntas durante muito tempo. Então, é possível fazer, precisa de um esforço de coordenação, mas elas podem caminhar muito. O que aconteceu com a física e as áreas básicas na engenharia é que houve um estudo há muitos anos atrás em que, isso na medicina também, em que se propôs que, com o desenvolvimento da ciência, a engenharia tinha ficado muito empírica, não estava usando os princípios da ciência. E aí, os currículos foram sobrecarregados com isso. Não eram assim. Depois, foram sobrecarregados com as chamadas disciplinas básicas. Quando, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, a ciência ajudou a vitória dos aliados aqui do Brasil mesmo, o Marcelo Dami e o Jacques Danone trabalharam, não, o Sala também, o Oscar Sala, trabalharam no projeto Sonar, que os americanos queriam para detetar submarino alemão. Então, nós participamos, a ciência participou do esforço de guerra. O Alan Turing decifrou o código alemão para os submarinos. E, com isso, os ingleses sabiam exatamente quando que eles iam atacar e onde que eles estavam. E, com isso, foi uma vitória, virou totalmente a guerra no Atlântico. Então, a ciência teve um papel muito importante. Aí, aconteceu que passou a ser o seguinte, a engenharia é uma ciência aplicada. A gente tem que saber ciência para depois fazer engenharia. Não. A pessoa tem que saber fazer engenharia junto com a ciência. Usar a ciência para fazer boa engenharia. Então, ele não precisa ser um cientista para virar engenharia. Aliás, os cientistas geralmente não são nem bons engenheiros. A verdade é essa. Então, vamos eliminar essa questão. Vai ter que ter matemática, vai ter que ter física, mas vamos fazer outras atividades que desenvolva outras habilidades também, que não sejam só física e matemática. Mesmo porque às vezes se dá muita coisa desnecessária. O professor Giovanni está participando de um celular. O celular pode ser uma grande ferramenta de aprendizagem da sala de aula. Pode. E algumas vezes o professor acha que o celular está competindo com ele. Por quê? Porque ele não sabe aproveitar o celular. Ele fica contra o celular. E aí, você ser contra uma coisa não é uma boa política. Você tem que aproveitar as coisas que existem. Então, esse negócio de ser contra o celular é um equívoco. Já se põe em oposição. Então, nesta sala não entra celular. ou não seria melhor dizer assim, vamos aproveitar que vocês têm celular e vamos fazer um trabalho conjunto aqui com os celulares. Qual é o problema? Existem artigos muito interessantes sobre o uso das novas mídias no ensino, na educação americana, principalmente. Tem muitos artigos desses e são muito interessantes. Fazem redes sociais internas, fazem uma porção de coisas interessantes. O aluno tem acesso via celular a um monte de informações da instituição. e isso é uma coisa que pode ser utilizada muito bem. O professor tem muita pergunta aqui para o senhor. Desculpa estar lhe abusando aqui. Primeiro, o professor João Amato está lhe mandando um abraço, está acompanhando a live. Obrigado. A professora Olivia, ela pergunta, como o senhor sugere que poderia ser o que é mais essencial para ter no currículo de engenharia hoje? Mais o quê? Mais essencial para se ter no currículo de engenharia hoje e que não tem? Eu acho que a parte de línguas, português e língua estrangeira, por exemplo, eu acho que a parte de linguagem, reuniões, grupos, trabalhos em equipe, o que seria hoje aquelas metodologias modernas, de educação, a classe invertida que o aluno estuda primeiro. Eu acho que tudo isso faz parte de um esforço. Havia um educador americano que dizia o seguinte, eu gostaria que a universidade fosse a Disney da educação. Então, a gente vai para a Disney para a gente ficar encantado com as coisas, com o Mickey, com aquelas coisas todas. Ele disse assim, eu queria que a universidade fosse assim, que o aluno chegasse e disse assim, o que esse pessoal está preparando para mim hoje? Então, ele sugere várias coisas. Vamos para a rua fazer entrevista com o pessoal do jornalismo sobre alguma coisa que aconteceu? Vamos levantar isso e fazer uma matéria? Vamos fazer uma peça de teatro? Vamos fazer uma... Simular um cálculo de uma pequena ponte? Então, fazer alguma coisa que o aluno se sinta engajado. Entendi. Isso pode ser feito. Isso pode ser feito. O Wolling College, sabe o que eles fizeram? Eles chamaram um grupo de alunos que tinham feito o processo seletivo. Disseram, vocês fizeram o processo seletivo. Foram os primeiros alunos, melhores alunos. Nós queremos dar uma bolsa para vocês, para vocês nos ajudarem a montar o currículo. Com alunos de primeiro ano. Por quê? O que vocês gostariam de saber? E aí foram montando o currículo. É claro que os alunos não tinham a última palavra. Quem tinha a última palavra? Era o coordenador do curso, presidente da instituição e tal. Mas os alunos tinham uma participação ativa. Realmente. Então, eu acho que pode se conciliar isso. É difícil? É difícil. Porque é uma coisa bem multidisciplinar. Então, é por isso que precisa ter lentamente a introdução dessas coisas. Mas, acho que, pelo menos, todos os estudos indicam que as metodologias ativas dão resultado. Você melhora, assim, meio desvio padrão. Estou dando o exemplo da estatística. mas você anda o desempenho da turma para a direita, no melhor. Entendi. Então, elas funcionam. E o que são elas? É engajar o aluno na discussão. Ele é parte do desenvolvimento da aula. Ele é parte do desenvolvimento do conteúdo. Ele não é um mero espectador. Nem o professor é um mero facilitador. Se o professor for um mero facilitador, eu vou chamar um jornalista, um ator de televisão que faz programa de auditório. E esse é um animador. Esse é um animador. O professor não é um animador. O professor é uma pessoa que vai trazer a sua experiência para ajudar os alunos a desenvolverem temas. Então, esse é o papel dele. E o senhor apontou uma coisa que é verdade que eu noto algumas vezes. O aluno gosta do professor que é legal, que a aula é divertida, que a aula ele fica acordado. lógico que é importante o professor ter essa comunicação, faz parte até da lista. mas o conteúdo não pode deixar de ser o protagonista. Não pode. Não pode. Não pode. O professor é o experiente ali. Se você cede a experiência para o aluno, então você não precisa ser professor. Vai embora para casa. O aluno vai ter que aprender sozinho, discutindo entre eles. O professor só ah, fulano, aí só comenta. A pessoa tem que orientar. A pessoa tem que ser assistindo no caminho errado. Calma. Pense de novo. Ele sabe onde ele quer chegar, não é? Então, eu acho que isso é muito importante para que o professor tenha essa responsabilidade. Ele nem é autoritariamente a única fonte de verdade que fica falando, 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 os outros ficam ouvindo, 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 nem ele é um mero facilitador. Ele é um participante do processo de aprendizagem. ele vai orientar o estudante. Ele vai ajudar os estudantes a assimilar os conteúdos. E até eu fiz uma live algumas semanas atrás que tem professores que pontuam que ele gosta do aluno que pergunta. Justamente porque o aluno que pergunta faz os outros prestar atenção na pergunta. Claro. Exatamente. Exatamente. Professor raro esse. Tem que aproveitar esse pessoal. Exato. Esse pessoal é um pessoal difícil porque principalmente nas engenharias os professores costumam ser autoritários. Eles não gostam muito de participação de alunos. Eles acham que eles estão ensinando um negócio difícil. Não me atrapalhe. Não me tirem da minha concentração porque a minha concentração é que vai fazer com que eu apresente os conteúdos de maneira clara, organizada, sequencial, tudo que o aluno não quer. O aluno gostaria de entender para que serve aquilo, como é que funciona. que é o ser criativo também, né? Ser criativo. Exatamente. Pois é. Professor, a gente está chegando daqui a pouco para o nosso final, mas eu queria aproveitar a sua experiência com tantos alunos já passaram nas suas atividades. A gente está falando de um aluno de engenharia do Amazonas, né? O Amazonas com uma série de situações muito peculiares ao Estado dentro desse cenário que há tanto sinal de oportunidade e muitas delas de evolução que não vão ser agora, não é de um dia para o outro que esse processo, esse crescimento, essa evolução vai acontecer. Considerando isso, que o bolo não vai estar pronto de uma hora para a outra, qual seria a sua sugestão ou as suas sugestões para esse aluno que está entrando na universidade agora e que vai ter esses obstáculos ainda, que eventualmente não vai ter todo esse movimento, esse engajamento, mas qual seria as suas sugestões essenciais para esse aluno entender essa importância desse núcleo duro, digamos assim, esse primeiro tempo, mas que vai ser importante para o crescimento profissional dele lá na frente? Difícil de dizer porque depende um pouco do grupo, mas eu acho que os alunos podiam ser mais proativos e se organizar para complementar a sua formação básica, só que eles vão ter que ter um tempo, os professores têm que compreender que talvez essa coisa de dar seis horas de matemática por semana só no Brasil, lugar nenhum do mundo dá seis horas de matemática por semana, você vai em qualquer país, são quatro horas de matemática e já considera que aquilo está bom, então o aluno teria tempo de fazer outras atividades, tipo seminário, tipo trabalhar em algum projeto, porque se você põe seis horas por semana de matemática, cinco horas de física, sei lá quanto, mais quatro horas, que bom, acabou, não tem mais tempo para fazer nada, só estuda isso, ele não vai fazer mais coisa nenhuma, só se ele ficar domingo fazendo o projeto. Então, o que eu acho é que o Brasil precisa, primeiro, ensinar o aluno a perguntar, segundo, ensinar o aluno a estudar, por si próprio, não precisa estar assistindo aula, porque nem toda verdade sai da boca do professor, o aluno precisa se conformar com isso também, que é um defeito deles, então é assim, o professor faz uma... Ele joga na conta do professor tudo, aí ele pede um problema, aí, professor, você não falou isso em aula, não preciso falar isso em aula, você não tem livro, caramba, será que você não consegue olhar um livro, olhar uma apostila e tirar consequências daquilo, tem que ser dado em aula para você poder responder? Não é possível, então há uma passividade às vezes do estudante, por quê? Porque ele não foi convocado, ele não foi chamado, ele não foi estimulado a participar, então ele fica na defensiva e fica se defendendo, então esse diálogo fica muito difícil. E é conveniente algumas vezes, não é professor, ficar naquela posição, não, não, isso não foi dado ainda, vou esperar a aula sobre isso, a Renata, a Renata pontua assim, é preciso trabalhar, ela coloca a chave, que é conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. E algumas vezes é muito cômodo o aluno achar que tem que ser aquele momento, né, e aí vem aquela coisa, professor, que eu acho que todo mundo deve estar lhe perguntando, nesse cenário hoje, que o contato é online também, né, o contato online está excepcionalmente mais relevante por conta da pandemia, mas que possivelmente vai mudar o modo de ensinar daqui para frente, nunca mais vai voltar aqui como antes. O senhor entende que a falta do presencial vai prejudicar radicalmente essa questão do aprendizado? Eu acho que o ensino presencial, ou pelo menos atividades presenciais são muito importantes. Se o professor é o professor que nós queremos, é aquele que realmente ajuda o aluno a compreender as coisas, mesmo com a participação ativa do aluno, mas ele dirige, ele orienta, ele organiza um pouco o pensamento, porque ele já conhece os conteúdos, né? Se o professor é um professor assim, eu acho que... Está falando mesmo? A online. A online. A online, ela tem... Ela pode ser excelente. Pode ser excelente, pode trazer até informações que o professor presencialmente não pode ser. Até escrevi isso outro dia. Você não vai visitar a reconstrução, a reconstituição do Palácio da Pérsia três séculos antes de Cristo. Mas hoje já se faz isso. Então, você pode passar um filme mostrando como é que era lá, né? Então, o aluno se sente encantado de ver aquilo. É bacana, é demais. Então, você pode usar isso. Mas eu acho que a presença física do professor, aquele professor que sintoniza, tem empatia pela turma, essa pessoa é muito importante. se ele não tem empatia, online está ótimo. É melhor que seja online. É melhor que seja online. Agora, se ele tem empatia, eu acho que a presença do professor é inestimável. Entendi. Presença física. Nem que seja, não precisa ser todo dia. Pode até ser uma parte online, fazer um ensino híbrido, mas a presença, a discussão com o professor em que as ideias vão fluindo, eu acho que é uma experiência muito rica. e tem uma coisa que eu noto agora no online que eu acho que vai mudar, não sei, eu queria saber a sua opinião, é que, na verdade, a aula não acaba naquele período específico, das oito às nove. Exato. Aquele momento é o encontro, mas o processo de aprendizagem tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Aliás, se a gente olha, por exemplo, no Enad, isso é uma coisa que eu tenho feito muito, estudar os resultados do Inep, todos os documentos do Inep, todas as tabelas do Inep, por exemplo, você olha os resultados no Enad, dos egressos da engenharia, e faz uma relação com as horas estudadas que eles respondem no questionário do Enad. É uma relação linear para cima, sim. quer dizer, quem estuda uma hora por semana está aqui embaixo, quem estuda seis está aqui em cima. É assim. Então, a relação é muito clara. Tem que estudar, né? Tem que estudar. Não é só ficar sentindo aula e achando que vai aprender porque o pessoal está falando e eu estou dormindo. Tem que ler, né, professor? Como diz outro, não entra por osmose, né? Não, é porque tem... Eu sei você que ouviu falar, ensino de inglês, que você dorme ouvindo o... alguém falar inglês ou o idioma vai entrar realmente. Exatamente. O inconsciente vai absorver todo o inglês necessário. Professor Roberto, eu queria lhe agradecer. Já estamos quase uma hora já. A conversa é maravilhosa.